Fala galera, o Everton venceu o Crystal Palace por 3 a 1 na manhã deste domingo 8 de fevereiro no Goodson Park pela 26ª rodada do campeonato inglês. Bom, fica tranquilo que eu já vou soltar os gols aí, valeu galera. Os brasileiros Bernard Richardson Pombo, além de Calvert-Lion, marcaram na vitória do time da casa. E com a vitória, o Everton se mantém embalado com o novo técnico, o Carlo Lacellotti. Desde que ele entrou, assumiu e 21 de dezembro, a equipe somou 17 pontos e somou a 36 no total, ocupando a 7ª posição na tabela agora. E fica com a gente até o final do vídeo, pra você ver tudo, saber de tudo, valeu? Vou deixar uns detalhes aí do Richardson, então é nóis, vamos nessa aí. O brasileiro Bernard abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo, ao completar de pregoleiro, cara. No campo direito dele, um golaço, tá? De parabéns, velho. Charles tá muito bem. Sem contar também que ele teve participação no terceiro gol, ele deu uma cara pro sul da esquerda, ele deu uma cabeçada, a bola foi na trave, e aí a bola caiu no pé do Calvertulinho, dentro da pequena área, que ele só empurrou pro gol também, e aí ele marcou o terceiro, né? Ficou 3x1, já bom pra terminar o jogo. Deixa um salve aí também, dizendo que o Barcelona ofereceu 465 milhões de reais pelo Richardson, mas o Everton recusou, disse o site inglês Sky Sports. É, o Richardson foi revelado pelo Fluminense, né? Clube do Rio de Janeiro, foi comprado pelo Otaford, clube inglês da Premier League, e depois o Everton foi e comprou de novo do Otaford. Ele tá no Everton desde 24 de julho de 2018. Seu nome completo é Richardson de Andrade, e ele nasceu 10 de maio de 97. Ele tem 22 anos, portanto, hoje, e tá credenciado aí pra seleção sub-23, ele vai disputar top se couber. Ele tem 1,79 de altura, e joga no avançado extremo esquerdo, mas joga na direita também, ele joga dos dois lados, é destro, bate com o pé direito, e tem um contrato até dia 30 de junho de 2024 com o Everton. Seu patrocinador oficial aí é a Nike, beleza? Então é isso, galera, só pra gente conferir os gols aí, deixar mais uma vitória do Everton. Valeu, brasileiros, brilhando aí na Premier League, lá em cima, no campeonato inglês. E Chaves tá com muita bola no pé, tá sendo sondado. Barcelona é a segunda vez que o Barcelona tenta levar o cara, mas é isso. Valeu? Essas informações que eu tinha pra deixar aí pra você, tá bom? Já deixa o joinha no vídeo aí, estrala o like aí, clica no joinha pra ele ficar azul, tá bom? Inscreva-se no canal aí pra gente continuar crescendo, e eu vou fazendo cada vez mais vídeos aqui, vou aprendendo mais, tá bom? Ativa o sininho pra você ser notificado. Quando eu soltar o vídeo, o YouTube já te notifica aí. E é isso, vou saindo fora, firmeza? Então deixo aquele abraço aí pra vocês, é nóis, tamo junto, e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho